Atualmente, diversas situações e locais de nosso cotidiano solicitam que apresentemos declarações ou atestados de trabalho. Solicitada por comércios, escolas, clubes e empresas de transporte, a declaração serve para comprovar que o funcionário faz parte do quadro de trabalhadores de uma empresa. Grandes corporações e seus departamentos de recursos humanos costumam fornecer, quando solicitado, um modelo formalizado para declaração de trabalho. O portal Zoom te ajuda a fazer uma declaração simples e objetiva, com linguagem formal e precisa, para diversos fins. A declaração deve ser digitada e impressa. O cabeçalho constando informações da empresa como nome, endereço e contatos devem ser centralizados. O título do documento, declaração de trabalho, deve estar no centro da página e em maiúsculo, como no exemplo. O texto deve conter as seguintes informações. Um conselho do portal Zoom, frases como Nada sabendo em desabono de sua conduta ou é pessoa de meu conhecimento, devem ser dispensadas. Não acrescentam nenhuma informação funcional à declaração. Para finalizar o documento, deve ser inserido o nome da cidade, seguido da data. A assinatura e o nome completo do responsável devem estar extenso. É preferível que seja um superior e hierárquico. Seguindo esses passos, você tem em mãos uma declaração ou atestado simples e objetivo, sem mais e nem menos informações, pronto para ser entregue onde for solicitado. Este foi mais um tutorial do portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não se esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não se esqueça de clicar em inscrever-se no canal.